E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, depois de mais de algum tempinho, vim trazer pra vocês hoje a abertura de caixa do ciclo 17, mas nessa abertura deu um total de 5 caixas, viu? Ah, antes de continuar falando, já peço, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e ativem o sininho, pra que toda vez que eu postar algo vocês forem notificados. Eu vou deixar aí na descrição o link do meu Instagram, que vai estar no sorteio que eu tô fazendo, me segue lá, segue as regras, pra me ajudar a crescer mais lá, entendeu? E também tem muito conteúdo legal. Tá vendo? Deu um, dois, três, quatro, deu um total de 5 caixas. Continuando, um total de 5 caixas, mas nesse pedido eu só pedi só sacolinha, só sacolinha, entendeu? Deste daqui deu o total de 600 sacolinhas, que eu pedi 20 como de sacolinha, porque as minhas sacolinhas zeraram, 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 zeraram. Opa! Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil, ó. Então vamos contar sacolinha por sacolinha. Eu pedi dessa P aqui, ó. Tá vendo? Pedi essa P. Ela já é maiorzinha que a P de antigamente, esta daqui era M antigamente, né? E a P de antigamente agora é PP. Peraí, vou colocar aqui de volta. Então vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora, ó. Cinco, seis, que essas minhas aqui. Sete, oito. Nove, dez, onze. Aqui tem onze. Vamos lá. Onze. Nossa, bastante, ó. Onze. Vamos contar assim sem tirar. Onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e três. Já deixei elas abertas que é mais prático. Vinte e três. Opa! Assim, isso. Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, vinte e três, trinta e quatro. Vinte e quatro. Agora essa daqui tem que abrir, né? vinte e quatro. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e dois, vinte e sete, vinte e dez. Vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e dois, biodiversity, vinte e seis, vinte e sete, vinte e nove. Aqui, ó. E mais, essa colinha. Prendeu aqui. 49 49 essa é uma pesada 49 vou deixar o fone aqui senão vocês não vão me ouvir 49 abrir isso aqui 49 51 52 54 56 57 59 60 total 60 sacolinhas 600 então o pessoal pode pensar até que é loucura pegar 600 sacolinhas mas as minhas sacolinhas todas acabaram as minhas sacolinhas todas acabaram e também nessas promoções que eu tô vendo de black friday aqui tá saindo muito produto eu tinha pego algumas da Mary Kay porém esgotou então aproveitei para pegar mais aqui sacolinha aproveitar que tá saindo um preço muito bom de acordo com as pesquisas que eu fiz que a sacolinha tá saindo baratinha tá saindo baratinha tá saindo baratinha também ela já vem ó bonitinho para fazer sacolinha de presente só coloca agora ó dá uma fechadinha aqui com fita você coloca o presente da pessoa aqui ó coloca um papel de seda coloca o produto fecha com uma com durex aqui ó entrega melhor do que aquela sacolinha antiga aquela de papel ó aquela antiga da natura esse daqui já fica mais apresentado entendeu bom o vídeo de hoje é só espero que vocês tenham gostado não se assustem pelo tanto sacolinha e é isso vou 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 pegar mais sacolinha ainda peguei pouquinho ainda vou pegar mais para trabalhar bastante esse final de ano porque vou ter muita promoção muita promoção o pessoal compra muita lembrancinha de 10 15 reais lembrancinha pequena e sacolinha então vai muito fácil então espero que vocês tenham gostado do vídeo amanhã tem outro vídeo todo dia às 3 horas tem vídeo não se esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gostou ó um beijo para todos tchau tchau e até a próxima